Sempre ano mirongueiro, no tempo do cativeiro Sempre ano mirongueiro, no tempo do cativeiro Esse brei é aleijado, mas também é cativeiro Esse brei é aleijado, mas também é mirongueiro E do belo mirongueiro, no tempo do cativeiro Preto, velho, mirongueiro Do tempo do cativeiro Vai tirando todo o mal da vida de seus filhos Vai cortando todo o mal Foi feito em cima da água, debaixo da água Embaixo da terra, em cima da terra Dentro do rio, fora do rio Seja tirado com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo também Vem da força pelos pretos velhos Salve a força, salve Cipriano Papai Benedito Salve, salve Salve o Rosário Bento Eu tenho meu Rosário Bento Quem me deu foi o meu pai Eu tenho meu Rosário Bento Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai Eu tenho meu Rosário Bento Eu tenho bala de artilharia Combate com os inimigos Rezando uma ave maria Salve a força Salve a força da reza A força do ponto Ave Maria Salve o ponto da ave maria Senhor é convosco Bendita seus vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Nasceu Jesus Me ajuda a tremer Quem vai? Me ajuda a tremer Quem vai? Me ajuda a tremer Agora que eu quero ver O preto vento no cruzeiro No cruzeiro trabalhando Se prima de lá No cruzeiro vai me ajudar Quem vai? Me ajuda a tremer Quem vai? Me ajuda a tremer Quem vai? Me ajuda a tremer Agora que eu quero ver Agora que eu quero ver Eu firmo aqui Eu firmo lá Eu firmo em qualquer lugar Tô firmando no cruzeiro Nas suas casas Tô ajudando Quem vai? Me ajuda a tremer Quem vai? Me ajuda a tremer Quem vai? Me ajuda a tremer Agora que eu quero ver Eu firmo em qualquer lugar Nego velho Por corrigir Corrigir O preto vento no cruzeiro que ele Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver. Cada pedido desses velhos, o negros velho tá implorando. Com a força das santas almas, pois filho, ajuda quem vai. Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver. Com a força das santas almas, todo problema de doença, os filhos vão proteger. Quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver. Com a força das santas almas, eu tô firmando, até do povo, do cruzeiro. Milonguei na sobra, eu não olhei a força, não sei quem vai. Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver. Com a força das santas almas, o negros velhos vão afumar. Descarregar, todo mal, o desespero, afumar, leva pro ar. Com a força das santas almas, o negros velhos vão afumar. Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, quem vai? Me ajuda a tremer, agora que eu quero ver. Olha na mata tem uma pedra, olha na mata tem cachoeira onde baiano chora lembrando do cativeiro Olha na mata tem cachoeira onde baiano chora lembrando do cativeiro Passa a mão no machado, cavaco que voa longe, manhou o troco, baiano mais bonito é o tombo Tudo desses filhos na Bahia, quem tem medo de cobra não põe o pé em rudia Tudo desses filhos na Bahia, quem tem medo de cobra não põe o pé em rudia Olha na mata tem cachoeira onde baiano chora lembrando do cativeiro Olha na mata tem cachoeira onde baiano chora lembrando do cativeiro Salve Cipriano, salve a força, salve os pretos velhos Salve as forças das almas, salve as forças dos pretos velhos Ave Maria, cotoco de velho ilumina os seus caminhos Rosário de Maria ilumina o Gonga Cotoco de velho ilumina os seus caminhos Rosário de Maria ilumina o Gonga Ave Maria, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria O troco de velho ilumina os seus caminhos Ave Maria ilumina o Gonga Quando o galo canta Quando o galo canta Anunciando que dia As almas pedem As almas pedem Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita seus vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Nasceu Jesus Do youros Do suns Venden